E quando eu vi a Rafa, eu tomei um susto, viu? Por um instante eu pensei que o Marcos fosse aparecer por detrás de uma árvore. E se eu aparecesse? Ah, eu ia ficar muito feliz, afinal de contas ele é uma pessoa sensacional. Um homem maravilhoso. Nossa, o romance não vingou, ué. Até que eu gostei bastante dele, viu? Bom, mas passado é passado e acabou, né? Tá aí. Se o meu leão serviu pra valorizar as histórias de amor que a vida nos oferece, né? É, tô gostando da que eu tô ouvindo, hein? Você sabe que eu sempre tive um pezinho atrás com os homens que tentaram se aproximar de mim, né? Por causa daquela maldita história com o Gonzalez. Gosto do que a senhora se livrou, sabia? Graças a ouro... Graças a Deus. Agora eu só quero saber de ficar numa boa com o Roberto. Eu juro que eu vou fazer tudo certinho, olha. Tá aí. Tô gostando. Aliás, o seu Roberto deixou um... Um beijo. Ele passou aqui rapidinho, deixou o neném com a Tainá e saiu correndo do trabalho. Ah, fim de semana foi tão maravilhoso, Cândido. As crianças também adoraram. Coisa de família, como antigamente. Hum, 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 hum. Mas... Eu te confesso que eu fiquei pensando que... Com o Roberto eu passo a ser feliz, sim. E que meus filhos vão ganhar um pai maravilhoso. Desculpa, Romão. Eu não sei onde eu tava com a cabeça pra te falar aquele monte de absurdos. Eu gosto muito de você. Eu sei que você gosta de mim. Também sei que você tá muito estranha e tá me escondendo alguma coisa. Bobagem, não é nada, é uma besteira. Bela, eu não sou cego. O que você sente por mim? Como assim? É, o que você sente por mim? Fala, eu quero ouvir. O que eu sinto por você, Bela? Amor. Paixão. Desejo. Admiração. O amor que eu sinto por você é a única lembrança límpida e transparente que ficou na minha memória. Isso deve significar alguma coisa, não é? Adivinha quem essas flores trouxeram pra você? O Roberto. Acertou. Merece um prêmio. Muito bom. Com licença, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. São lindas, Roberto. Obrigada. Muito bom. Eu, aliás, olhei pra essas flores e me lembrei de você. Tudo que eu vejo de bonito atualmente, eu me lembro de você. Eu nem tive tempo de te agradecer o fim de semana. Eu adorei. Aliás, as crianças também adoraram. Você gostou mesmo? Mesmo com o Fabinho e eu indo... Deixando a Maria Clara e a Luísa com você e indo jogar boliche? Até isso. Você sabe que eu adoro beber. É tão gostoso de ficar vendo o jeitinho deles brincarem, mexerem com a mão, olharem. E, escuta, a Vivian deu alguma notícia a respeito da viagem lá pros Estados Unidos? Já tá querendo passar o Réveillon em São Francisco. Só não sei se ela vai levar a Maria Clara junto. Meu Deus do céu, São Francisco, nessa época do ano é tão horrível. O vento há tanto, faz tanto frio. Pra criança é horrível. Bom, deixa pra lá. Não vamos criar problema antes do tempo, não é? Deixa eu curtir um pouquinho mais as minhas flores. Que eu esqueci delas. E não há coisa melhor no mundo do que a gente receber flores de um verco. Ainda mais, dados com tanto carinho.